Música Bom dia senhoras e senhores, hoje é 16 de outubro de 2020, são 8 horas da manhã. O exército brasileiro gasta 8,9 milhões em exercícios militares sem precedentes na Amazônia. A operação mobilizou 3.600 militares e simulou invasão de território brasileiro por um imaginário exército vermelho. Sob gestão Bolsonaro, a EBC tem censura, governismo e boicote, dizem funcionários. Privatização da estatal é analisada. Jornalistas da empresa criticam o uso dos veículos para propaganda e promoção pessoal de Bolsonaro. No jornal Valor Econômico, o que pode mudar na economia com Biden? O democrata Joe Biden é o favorito para ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Ele promete um grande pacote de gastos financiado em parte por aumento de impostos e terá de definir como seguirá a guerra econômica com a China. Na Veja, há sinais de vida fora da Terra, afirma a astrofísica portuguesa que descobriu sinais de vida na atmosfera superior do planeta Vênus. Clara Souza, de 33 anos, fala da emoção diante da possibilidade de existirem seres vivos em Vênus. Nos Estados Unidos, as milícias armadas ganham as ruas nas eleições. A polícia prende radicais de extrema-direita que planejavam sequestrar dois governadores, mais uma evidência do perigo da atuação desses grupos. Vejam só, para quem reclama da situação no Brasil, qual é a situação nos Estados Unidos. Salto alto perde espaço entre as mulheres. Isso é uma manifestação política da nova geração, as mulheres mais jovens, que usam esse sinônimo de feminilidade ao longo dos últimos séculos e vêm em sapatos desse tipo sumindo na preferência delas. A decisão é estética e política. Na revista Veja, os parentes distantes de Bolsonaro que tentam despontar nas eleições. Em meio a dezenas de Bolsonaros fake na campanha deste ano, eles estreiam no jogo eleitoral ancorados no sobrenome famoso, que, dependendo do caso, pode ajudar ou atrapalhar muito. Ministério da Saúde vai comprar doses da vacina chinesa. Vacina contra a Covid-19 é desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. E o Ministério Público do Rio acusa Crivella de beneficiar a igreja evangélica em sessão de terreno público, diz o jornal O Globo. O Supremo tem maioria para decidir que eleitor pode votar apresentando apenas documento com foto. Corte julga em definitivo a ação iniciada em 2010 sobre a obrigatoriedade de apresentação do título de eleitor. E o meu desafio é ser mais conhecido nas periferias, diz Guilherme Boulos em entrevista ao jornal O Globo. O candidato do PSOL admite também que aumentar o IPTU de mansões é só proposta simbólica. Ainda no Globo, mais uma investigação da Polícia Federal mira o senador flagrado com 30 mil reais na cueca. Ainda bem que não eram 500 mil reais. O Brasil respira aliviado. Hoje ele caçou minha decisão. Amanhã pode ser a de um colega, diz Marco Aurélio após discussão com Fux. Ou seja, é o bom e velho, eu sou vocês amanhã. No Estadão, paz se consolida no Rio em primeiro lugar. Crivella, Marta Rocha, ex-Mis e Benedita da Silva brigam pelo segundo lugar. O PT avalia que a TV contribuiu para a melhora de tato em pesquisa e BOP. Ele subiu de 1 para 4%. Procuradoria recorre ao STJ para pedir inquérito contra desembargador que humilhou guarda em Santos. E Fux muda a regra para impedir roleta russa de relatores no processo. Segundo fontes, os advogados do traficante que fugiu ficaram tentando habeas corpus no STF até caírem com Marco Aurélio. Mas esse é um papo de Fux contra Marco Aurélio. Cidadania, o partido, acusa a Advocacia Geral da União de má-fé ao pedir ao Supremo para ampliar excludente de ilicitude para homofobia. Tradução, a Advocacia Geral da União quer que igrejas evangélicas possam promover homofobia nos seus cultos sem serem alvo da lei que proíbe esse tipo de manifestação. Na Folha de São Paulo, setembro registra o maior número de casamentos desde a chegada da Covid ao Brasil. Eram casamentos represados que, ao primeiro sinal de relaxamento da pandemia, foram realizados. Defensorias públicas de 12 estados apoiam no STF artigo que baseou soltura de André do Rap. Fux, Gilmar, Toffoli e Aras debatem sobre o passado e o futuro do STF. Consumo brasileiro de bebidas ilegais deve crescer 10% na pandemia, diz estudo. A crise da Covid-19 deve inflar em mais de 10% o consumo de bebidas destiladas ilegais no Brasil em 2020. Há algum tempo atrás, esse tipo de bebida causou cegueira em massa. Dinheiro na cueca alerta empresários preocupados com a imagem do Brasil no exterior. Não bastava Bolsonaro mais essa. De saneamento a presídios, estados avançam em privatizações e concessões. Citações à periferia triplicam nos planos de governo dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Há uma lenda de que esquerda e militares estão afastados um do outro, diz Major Denise em Sabatina ao jornal Folha de São Paulo. Ela é a candidata do PT à Prefeitura de Salvador e é militar. O DEM ultrapassa o PSDB em candidatos a vereador e busca protagonismo na centro-direita. Arthur Duval, o youtuber Mamãe Falei, contradiz mote de zero verba pública ao usar assessores da Assembleia de São Paulo na sua campanha. É o uso de dinheiro público para fins próprios, o que o deputado faz e eu acho que agora fica mais difícil esse discurso dele sobre moralidade. Russomano e Covas empatam no primeiro lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo, aponta o Ibope. Após o caso do traficante André do Rap, Fux quer que liminares sejam submetidas imediatamente ao plenário do STF. Flagrado com dinheiro na cueca, defende interesses do clã Bolsonaro e pautas polêmicas na Amazônia. Com amizade de 20 anos, o presidente já diz ter união estável com o senador Cuecão, que defende exploração mineral em terras indígenas. Senador afastado após dinheiro na cueca, impõe constrangimento a Bolsonaro. Vice-líder do governo do Congresso, Chico Rodrigues, deixa o posto após ser alvo de operação da Polícia Federal. E a Polícia Federal vê indícios de que aliado de Bolsonaro, o senador Cuecão, direcionou o contrato superfaturado para testes de Covid. Programas de rádio de Russomano serão narrados como partidas de futebol por associação com CR7. Russomano, candidato de Bolsonaro na capital paulista, tem uma obsessão pelo jogador de futebol português Cristiano Ronaldo e se compara a ele. Mesmo sem renda cidadã, o orçamento de 2021 já está estourado em R$ 20 bilhões. E, por fim, senadores criticam o Supremo e veem afastamento de Chico Rodrigues como decisão precipitada. É o corporativismo no Senado que tenta blindar o senador Cuecão. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo. Legenda por Sônia Ruberti